Mini curso de produção audiovisual em software livre Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Eleonso Barbosa, o seu professor de produção audiovisual em software livre E nesse mini curso vamos aprender o que? Vamos trabalhar com Xscape, editor gráfico, vamos trabalhar com GIMP, manipulador de imagem E também vamos trabalhar com Audacity, um editor poderoso de áudio E por fim, vamos trabalhar com o editor de vídeo, o Kdenlive Todos são códigos abertos, software livre, gratuito e você vai aprender nesse mini curso Então vem comigo e vamos começar a nossa jornada, o nosso mini curso de produção audiovisual